Salve galera do YouTube, beleza? Como estamos? Como vamos? Pra onde vamos? Geek da Super Geek Play Games, trazendo o vídeo no canal mais ativo de todo o YouTube E hoje trazendo um vídeo pra vocês aqui de Animal Crossing Bom, eu não recebi somente um pedido, mas recebi alguns pedidos do pessoal querendo ver mais sobre esse jogo aqui Como vocês sabem, eu adquiri esse jogo faz um pouquinho de tempo E vou mostrar pra vocês um pouco de como que está a minha ilha no momento Depois eu vou gravar um outro vídeo com a minha esposa mostrando um pouco mais da ilha dela Que ela falou que ela quer fazer um vídeo mostrando a ilha dela E também quero agradecer ao Adilson que está assistindo esse vídeo, muito obrigado Ele foi uma das pessoas que mais me ajudou, junto com a minha esposa, a construir a minha ilha pra ficar do jeito que está O Adilson está com mais de 2.300, 2.500 horas de jogo Eu pretendo fazer um vídeo depois com ele, no dia que ele tiver tempo, aí a gente vai marcar direitinho Eu vou visitar a ilha dele e aí eu vou mostrar pra vocês terem comparação com a minha ilha, viu galera A minha ilha aí está no comecinho do jogo Eu estou com um pouquinho mais que 60... acho que eu estou com 60 horas Entendeu? Vamos olhar aqui rapidinho Eu devo estar ali 60 horas 60 horas ou mais E meu amigo aqui, ele está offline Pra vocês terem uma ideia, ele doa as 1.335 horas Então, quando ele estiver disponível aí, eu vou gravar um vídeo com ele mostrando a ilha dele Se vocês vão gostar, eu tenho certeza absoluta Assim como a da minha esposa também, que está com 280, 300, sei lá Tá bom? Bom, sem mais enrolação, vamos mostrar aqui um pouco da minha ilha pra vocês Já de agora, galera Se você curtir esse vídeo, deixa aquele like Me ajuda demais o like aí pra recomendação de novos vídeos Se você quer ver novos tipos de conteúdos aí de Animal Crossing Deixa aí nos comentários, beleza? Bom, eu resolvi trazer aqui Desde o aeroporto aqui pra mostrar pra vocês a entrada da minha ilha, né? Onde eu fiz algumas coisinhas, né? Eu coloquei aqui um negócio do Mario Gostei bastante É interativo, então... Aí, ó, faz até barulhinho Tem aqui um reloginho que eu coloquei aqui Vou mostrar pra vocês aqui esse começo, né? Coloquei uma pracinha, um laguinho aqui na frente Aqui está um dos meus residentes Gosto muito dele, é o Sly Ele tá aqui pescando e tal Aqui tem uma praia Uma pequena prainha Coloquei uns coqueiros Coloquei algumas coisas aqui É logo do lado do aeroporto Aqui é o quintal da minha casa Ainda tá aí, né? Não tô fazendo, eu só Cimentei só até aqui, né? Muita coisa Coloquei um... tipo uma jacuzzi aqui no cantinho Coloquei uma churrasqueirinha Bom, essa é a minha casa por fora Vou mostrar pra vocês mais Essa parte de baixo aqui Aqui é como se fosse tipo uma das primeiras ruas, né? Então aqui eu coloquei o museu O museu tá aqui Coloquei aquela peça ali, antiga Coloquei cereja Coloquei um pouco os meus giroides aqui Aqui é a loja do Tom Do Nox Crane Nox Crane Então temos aqui também Coloquei uma... E aqui a Able Sisters Muito legal também Coloquei um negócio de bomba aqui É porque eu não tinha onde colocar Coloquei aqui, né? Então essa é a primeira ruazinha que eu fiz Nessa... Entrando aqui na rua de trás aqui Coloquei um sofá ali pra descansar Hoje eu tô com uma visita Nesse rapazinho aqui na minha ilha Aqui é a prefeitura Coloquei dois banquinhos aqui Pra poder sentar e descansar Num dia ensolarado e bonito Como esse no jogo E tem um telefone ali também E tal Depois eu falo pra você, meu amigo Vou continuar mostrando aqui pra vocês À direita Aqui eu tenho a ideia de fazer Tipo um lugar de lazer, né? Um... Sei lá Vocês veem que tem um chapari Um negocinho Pretendo fazer um lugarzinho de lazer Ainda não... Não finalizei, né? Você sabe, demora muito Pra conseguir as coisas nesse jogo, né? O Adilson tem me ajudado bastante Minha esposa também Coloquei aqui um escorregadorzinho Não é pra cá Não coloquei mais nada Só esse castelinho de areia aqui Que demorou pra eu fazer, né? Vamos lá Mais pra frente aqui Ixi, o que esse rapaz quer? Depois eu falo com ele Aqui eu coloquei Um negócio observatório Deixa ele aí Depois a gente conversa melhor Provavelmente ele Vai querer alguma coisa Eu vou bater um papo com ele depois ali Aqui eu fiz o seguinte Olhando o mapa da minha ilha Eu coloquei A parte de residencial, né? Eu dividi Cinco casas Do lado direito ali, né? Aqui onde tá a casa do Benjamin E aqui do lado esquerdo A casa da Cherry Eu também fiz mais cinco casas Eu fiz essa divisão assim Coloquei o acampamento Até perto ali Vou mostrar pra vocês Esse lado direito aqui, né? Então aqui tem As cinco casas Que eu quis colocar Coloquei umas plantas aqui Então aqui tem cinco casas Eu depois talvez semente Até o final aqui Faço alguma coisa aqui Um lago Muito legal Uma casinha de um cachorro Aqui são as minhas árvores de dinheiro Então eu coloquei São essas três Mais essa aqui Minhas árvores de dinheiro Vamos Aqui tem Aqui dá pra você ir pro outro lado ali Se você quiser, né? Pulando Opa Beleza Mas tem uma pontezinha, né? Que sai aqui da minha casa Que é o que infundo na minha casa Junto com a prefeitura Aqui tem mais Cinco casas Que eu fiz também Coloquei Dos meus outros residentes Aqui tem quatro E aqui tem mais um Fiz uma pequena quadrinha De basketball aqui Com a intenção Depois, quem sabe No futuro eu faço mais coisa Coloco mais coisa Fiz uma academia Que ninguém usa Né? Ninguém usa O pessoal não usa O pessoal podia vir Nem eu tô usando Tanto Deveria vir aí, né? Uma esteirinha Um negócio aí Pra o pessoal correr E tal Mas nunca vi ninguém Aqui nessa área aqui Acabei de fazer Aqui nessa parte da frente Ainda pretendo fazer alguma coisa Ainda tô pensando O que que eu vou colocar Posso Pode ser que eu coloque um ringue Alguma coisa assim Aqui eu coloquei Algum giroide Quis colocar nesse cantinho aqui Com um lago Aqui eu coloquei algumas Cadeiras de praia Preciso plantar alguns Coqueiros Algumas coisas Pra ficar legal E aqui sai na minha casa Lá no começo Que eu mostrei pra vocês Aqui sai na minha casa Então tem muita coisa Que eu não fiz ainda Vou mostrar pra vocês As áreas que eu não construí Não fiz nada Ainda tem Que fazer bastante coisa Demanda muito tempo Vocês não fazem ideia Quanto tempo demanda Pra fazer isso Vou mostrar aqui Coloquei um telescópio aqui Nessa área Aqui do lado direito Estamos fazendo Uma parte de diversão Então tem alguns Brinquedos aqui Pipoca Tem Mesa de bilhar Ping pong Coloquei um Super urso aqui Umas coisas aqui também Kit de mágica Coloquei Então tem coisa ainda Que eu tô fazendo ainda Nessa parte de cima Eu ainda vou ter que Colocar um Um clive Um negócio Pra poder Os residentes virem aqui Tá até sujo Tem uma roda gigante Mas eu ainda não coloquei Preciso fazer Mas cada clive Dos que eu estou usando aqui Custa 228 mil bells É muito bell É bell pra caramba Se você joga isso aqui Você sabe o que eu tô falando Aqui tem algumas coisas Tem mais alguns residentes E aqui tem essa área de estima Aqui que eu não fiz nada Ainda tá Não fiz nada nessa área ainda Tem muita coisa pra fazer É o tamanho da minha ilha né É o Adilson que joga Há muito tempo Falou cara Sua ilha é muito grande Tem essa área aqui em cima Ainda que eu vou pensar O que fazer Eu plantei algumas flores aqui Mas ainda tô pensando O que fazer E aqui olha o legal O legal é essa parte Esse negocinho do Mario Que você coloca aqui ó Senta pelo cano Onde eu vou sair Onde eu vou sair Aí ó Sai do lado da minha casa ali Muito Facilita demais Essa locomoção Achei muito bom também Vou mostrar pra vocês Dentro da minha casa Rapidinho Tem um presente voando Depois eu pego Deixa ele voar aí Sempre voa E aqui dentro Da minha casa Aqui esse piano É claro Foi o Adilson Que me deu esse piano Porque é muito caro Esse item é muito caro Então tem aqui Um sofazinho Um lugarzinho Pra poder sentar aqui E tal Ficar aqui Relaxando Momento de descontração E tal Se liga a televisão Aqui tá passando Um negócio ali Deixa eu ligar Tem a lareira Coloquei um quadrozinho ali Da Happy Home Academy Um reloginho ali Uma planta Uma vitrolinha ali Pra ouvir umas músicas Vou entrar aqui no meu quarto Pra mostrar pra vocês Que o meu quarto também É uma das partes mais legais Que ficou até agora Aqui no meu quarto O meu quarto eu achei Que ficou muito legal Modéstia à parte Ficou muito bem decorado Esse meu quarto aqui Eu fiz um quarto Que nossa gente Se eu tivesse um quarto Desde quando eu era criança Nossa Ia ser assim Magnífico Magnífico Muito legal mesmo Ficou ali Muito bom Aqui o meu quarto Tem até o Nintendo Switch Ali da edição da Animal Crossing E tem mais um quarto Que eu tô com ele aqui Eu vou mostrar pra vocês Eu quero fazer um quarto de jogos Mas agora ele tá sendo Depósito de turnip Pra quem joga Sabe muito bem Que as turnips São coisas que você compra Pra poder ganhar dinheiro Elas variam o preço Então Aqui Então Aqui é um quarto de game Que eu vou fazer Eu tô deixando as turnips Aqui Porque você não consegue Colocar No seu estoque Mas por enquanto É isso Depois eu vou mostrar Pra vocês melhor Esse quarto Não quis dar muito detalhe Porque ele não tá lá Essas coisas Tem muita coisa Pra mudar ainda Então este é o principal cômodo Da minha casa Eu acho que ficou bem legal Aqui Tem muita coisa Ainda que eu quero fazer Neste jogo É Eu ainda tenho que Mudar todo o asfalto Ali Cimentar toda a parte Ali do Da entrada da minha casa Como vocês viram ali Vou mostrar de novo Pra vocês Tá faltando Tá faltando De repente põe uma piscininha Põe um negocinho Aqui mais legal Tem muita coisa Pra fazer ainda Que eu quero fazer Neste jogo Bom gente Eu Basicamente Esse aí Foi a minha ilha Com um pouquinho mais De 60 horas De gameplay Tô gostando bastante Do jogo Gente Assim Eu já indiquei Já falei em outros jogos Que vale muito a pena Jogar Animal Crossing Eu pretendo Trazer mais vídeos Aqui no canal Sim De Animal Crossing Então Cara Dá uma chance Pro jogo Eu já indiquei Pra alguns amigos Pra jogar É um jogo assim De paz Sabe Você não precisa se preocupar Você vai lá Faz as suas coisas Deixa tudo bonitinho E tal Eu acho que Essa que é a ideia E além do mais Eu tô jogando bastante Com a minha esposa Tem gostado bastante Vou tentar trazer O próximo vídeo Vou tentar gravar ainda hoje Vou tentar trazer um vídeo Da ilha da minha esposa E depois Vou trazer um vídeo Da ilha do Adilson Quando ele tiver mais tempo Vocês vão ver O que é Ilhas profissionais Nem se compara Com a minha ilhazinha pequena Mas demora muito Pra conseguir todos os itens Olha o menino Passando ali Pra conseguir todos os itens E tal Que você quer Vou trazer aqui Pra decorar a sua ilha Bom galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se você curtiu esse vídeo Me ajuda E deixa um like Maroto esperto É uma gorjetinha Que você deixa aí De graça Que você me ajuda E se inscreve no canal E tamo junto Valeu Fui